Na noite desta segunda-feira, por volta das 21 horas, a Polícia Militar Rodoviária recebeu um chamado para comparecer aqui na BR-265, no KM-623. Informações davam conta de que um homem que transitava em uma carroça foi atropelado e veio a perder sua vida bem aqui neste local. Por volta das 21 horas, ali na BR-265, KM-623, no Anel Viário, a gente foi acionado aqui pela Polícia Militar da cidade de São Sebastião do Paraíso e compareceu no local lá, onde ao chegar no local, constatou-se que o bombeiro já estava lá e já havia uma vítima. A princípio, pelas primeiras informações, atropelamento no meio da pista, já sem vida. Um senhor de 34 anos de idade, morador aqui mesmo de São Sebastião do Paraíso. Sergente, e alguém soube alegar as causas deste acidente? Não, a princípio, no local lá, não teve nenhuma testemunha do fato, do acidente, né? E não teve como levantar muitas informações. E no local, após a varredura nas mediações, foi encontrada em um abismo lá próximo à vítima fatal lá, uma charrete já danificada também. Aí não se sabe se foi um acidente com a charrete ou atropelamento, então está sendo ainda apurado os fatos. Apareceu no local alguém que conhecia essa vítima? Isso, a princípio, apareceu um rapaz lá, dizendo ser parente da vítima, onde forneceu os dados e endereço da mesma. Sargento, vale a pena salientar mais uma vez a importância de, ao trafegar pelas rodovias, principalmente no período da noite, ainda mais uma charrete, a questão sobre a sinalização adequada para que esse tipo de acidente não aconteça, né? Isso, à noite, charrete, se puder ao máximo evitar de transitar à noite, seria uma forma necessária de evitar acidente, pois não tem sinalização, não tem iluminação, né? E a velocidade é lenta, então pode ocasionar um acidente de transo com danos graves e vítimas graves. Sargento, agora fica a cargo de quem a responsabilidade das investigações para descobrir as causas deste acidente? Isso, o BO foi elaborado pela polícia rodoviária e já foi encaminhado para a polícia civil, onde foram feitos os trabalhos periciais lá, pela perícia, e a investigação agora fica a cargo da polícia civil. A vítima trata-se de Jorge Emiliano dos Reis Modesto, de 34 anos, natural aqui de São Sebastião do Paraíso. Seu corpo foi velado no cemitério local e sepultado às 17 horas desta terça-feira. Edson Boestes para os estúdios do Sudoeste Acontece.